Falo todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Bom dia, meu querido amigo, bom dia, minha querida amiga. Graças a Deus nós chegamos até a última sexta-feira deste ano. Louvado seja Deus pela sua grande misericórdia para connosco. Isto não quer dizer que nós somos os melhores ou fomos os melhores do que os que descansaram este ano. Mas a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ainda quis que nós pudéssemos estar vivos e chegarmos a esta última sexta-feira. Por isso vamos adorá-lo e louvá-lo através da oração. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja teu nome. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, que foi fiel e renovou cada dia deste ano até hoje. A última sexta-feira, o Senhor ainda nos concede oportunidade de podermos renovar a nossa vida, nosso compromisso contigo. Ajuda-nos a olhar com fé tudo o quanto o Senhor fez por nós durante este ano e ver que o ano que se avizinha, nós também podemos continuar a luta enquanto contemplarmos o que o Senhor já fez e o que o Senhor fará por nós pela fé. A palavra do Senhor esta manhã diz-nos tudo naquele que me fortalece. Esta é parte do texto bíblico que nós encontramos em Filipenses 4.13, que o apóstolo Paulo fez esta grande declaração. O texto bíblico de meditação em Salmos 56, verso 3, Davi também tinha a mesma confiança e ele demonstrou com outras palavras, No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Davi disse isto. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Queridos amigos, unicamente essa percepção da presença de Deus poderá banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Unicamente essa percepção de constante presença de Deus, de que Ele está aqui, de que Ele vive cada dia ao nosso redor e que nós estamos cada dia perante a sua presença. Pode banir o receio, o medo. Fixe-se elas em sua memória esta promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor. Mas repara, dos que temem ao Senhor. Não é em qualquer um. Dos que temem ao Senhor. Você tem o temor do Senhor? No teu coração? Na tua vida? O temor do Senhor leva-nos a ter sempre a noção da presença de Deus constantemente. Um Deus que está sempre ali. Para compreendermos isso, devemos ler a maravilhosa história de Eliseu na cidade montesina e entre eles os exércitos inimigos armados, uma poderosa multidão circunjacente de anjos celestial. Os inimigos do povo de Deus cercou o profeta para poder destruí-lo. Mas ele contemplou para o céu e viu anjos rodeando o seu acampamento. O servo dele ficou em pânico quando viu o exército inimigo. E Elias orou para que Deus lhe abrisse os olhos e ele quando contemplou, ele viu um exército de anjos ao redor deles. Leia como Pedro, na prisão e condenado à morte, apareceu o anjo de Deus. Nós falamos sobre isso numa das lições que estudamos. Como depois de passarem pelos guardas armados, pelas portas maciças e grandes portões de ferro com seus ferrolhos e travessas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Enquanto os soldados estavam aí dormindo, presos, as correntes que prendiam a Pedro, Pedro saiu em segurança. Eu nem imagino quando esses soldados abriram os olhos e eles até que estavam presos. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, quando nós temos temor de Deus e comunhão com Deus, o Filho de Deus nunca está preso. Mesmo que você esteja na prisão, você não está preso. Quem está preso é o inimigo. Porque Satanás prende todos quanto lhe segue. Todos quanto lhe faz a vontade, ele prende e escraviza. Leia cerca daquela cena no mar, quando os soldados e marinheiros arremessados de um para o outro lado pela tempestade, exausto pelo trabalho, vigília e longo genjum, Paulo, como prisioneiro em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança. Eles estavam em direção a Roma, onde Paulo seria julgado e depois executado. Mas este homem de fé, de confiança e de um relacionamento tão íntimo com Deus, nem temia a morte, nem temia a tempestade que eles estavam enfrentando. E ele fez essas tremendas declarações de esperança para o capitão e o marinheiro, dizendo, agora vos admoestro a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Qual é a razão? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos dos Apóstolos 27, 22 a 24. O anjo do Senhor esteve ali. Por causa de um homem fiel, de um homem que tinha o temor do Senhor, o anjo do Senhor esteve ali. No meio dessa tempestade enorme, eles estavam tantos dias sem comer, Paulo os animou, comam, comam algo para ter força. O anjo do Senhor esteve comigo esta noite, e me declarou que ninguém vai se perder, porque é necessário que eu me apresente a César. Deus tinha um trabalho ainda para o servo do Senhor. Querido amigo, eis por que razão, a palavra do Senhor nos manda confiar em Deus. Com fé nesta promessa, Paulo afirmou aos seus companheiros, Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Nenhum. E assim aconteceu. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, já tinha declarado que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Meu querido amigo, minha querida amiga, você que sofre às vezes alguma perda, seja física ou material, algo que na tua vida possa acontecer, saiba que nada aconteça sem que Deus permita. E se você tem o temor de Deus no seu coração, você entenderá que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque houvesse naquele navio um homem, por meio do qual Deus podia operar, toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada. Todos chegaram à terra a salvo. Todos chegaram à terra a salvo. Havia um lá no meio deles que tinha o temor de Deus. Estas coisas não foram escritas meramente para que as pudéssemos ler e admirar, mas para que a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus possa operar em nós. De maneira não menos assinalada do que ele operava naquele tempo, fará hoje, onde quer que haja corações de fé, que sejam os condutores do seu poder. Onde quer que haja corações de fé, onde quer que haja homens com fé, avançando sem medo, avançando sem temor do inimigo, pelejando a batalha com a armadura de Deus, firme e fiel, Deus fará a mesma coisa que fez e ainda muito mais, porque nesse tempo em que vivemos, a luta que temos para a frente, os desafios que virá neste próximo ano serão grandes e que exige fé como aço. E Deus fará maravilhas. Deus nunca envergonhou a sua igreja e o seu povo. Os que desviaram dele, esses sim se envergonharam quando tentaram o buscar. Ensine-se a confiança em Deus aos que desconfiam de si próprios. É necessário nós desconfiarmos de nós mesmos. Hoje em dia a sociedade ensina as pessoas a ter autoconfiança. É tão perigoso a autoconfiança porque ela leva-nos a não confiar em Deus. Ela leva-nos a pensar de que podemos tudo. Quando a palavra do Senhor nos diz tudo posso naquele que me fortalece. Não é nós mesmos. Então devemos ensinar essa confiança em Deus e que são por isso levados a fugir dos cuidados e responsabilidades. Muitos, por causa da confiança própria, fogem dos cuidados e de responsabilidade que têm. Assim, muitos que, aliás, não seriam senão nulidades no mundo ou talvez apenas um fardo indefeso, habilitar-se-ão a dizer com o apóstolo Paulo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente, amigo, se este ano foi um ano de fracasso, hoje, a última sexta-feira, agarra-te a esta promessa. Os desafios dos próximos anos serão mais duros e difíceis, mas a promessa do Senhor é esta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, que nesta última sexta-feira você possa se agarrar à fé e à confiança em Deus e fazer uma revisão da tua vida, ver onde caíste e erguer-se e continuar a jornada. Estamos perto do lar. Estamos perto do lar. Olhe para o lar. Olhe para o invisível com fé. Tenha uma boa sexta-feira e prepara-te para o último sábado deste ano com coragem, com ânimo. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.